Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E aí, mano, como é que você tá? Bom dia, bom dia! Começando aqui o dia 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal, né? E como que a gente tá? De vídeo, né, mano? É lógico que você vai começar esse dia já com um vídeo gostoso aí, pra você já tomar o seu cafezinho, já ver onde quer que você esteja sintonizado no canal. Obrigado pela companhia desde já. Peço pra você que antes mesmo de falar qualquer coisa aqui, cara, vai lá, já deixa o seu like, ajuda, né? O trabalho do Lil avançar cada vez mais. Muito obrigado desde já pela sua companhia e a sua energia positiva nesse 2021. Você é um monstro sagrado! Obrigado! Galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e eu vou trazer pra você rapidão, né, o item que tá disponível na loja, mas se você quiser ele, lembre-se, corra! Porque hoje, às 11 horas da manhã, daqui a algumas horinhas, ele já vai sumir, tá? Todo dia, às 11 horas, a loja muda e é o item que está como seleção diária desde ontem, né? Às 11 horas da manhã. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. E o evento de Yur, nada por enquanto, mas beleza, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá, falar com o nosso amigo. E olha aí, pessoal, olha só, na seleção diária, não reparem aqui nas 18 horas, é que eu tô gravando esse vídeo bem antes, né, pra poder lançar pra vocês cedinho, no dia correto. Mas olha só, nós temos, por 120 Opala, o Elmo do Tempo Atual, né, ele faz parte do conjunto Tempo Atual. Geralmente, eu costumo falar que é o conjunto do dia moderno, porque é, né, é o beck do dia moderno de Valhalla. E se você tá completando esse conjunto, se você curte, né, esses itens mais high-tech e tal, Então, meu, tá aí, a oportunidade pra você poder pegar, né, até as 11 horas de hoje. Vamos dar uma olhada nele. Ó, vindo aqui na loja, se a gente entrar em pacotes... Mano, eu acho que a música aqui tá muito alta, né, pessoal, desculpa. Deixa eu dar uma baixadinha nela aqui. Ahn, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você? Cadê você, mano? Dia moderno. Não apareceu, é impressão minha. Ah, será que ele tá em promoção? Ofertas exclusivas? Ah, tá aqui, ó. É, oferta, oferta é daquele jeito, né, Ubisoft? De 2.700 relics por 2.300. Nossa, que promoção. Mas vamos lá, só pra vocês entenderem, né, pra vocês conhecerem. Esse conjunto, né, ele foi feito aí pra homenagear o dia moderno. Aqui, mais aparentemente, ele lembra... Embora ele tenha, né, os da... Como é que fala, mano? O logo da Abstergo e tal. Ele, na minha opinião, remete aí mais à Segunda Guerra, né? Pode ver aí a arma e tal. Este pacote contém um conjunto de equipamentos, arma, escudo, visual de montaria e de corvo... Ahn, tá, nada que fale da história do bagulho. Beleza, vambora. Ó, tá vendo aí? Este é o elmo que você vai tá pegando. Claro, se você optar por pegar, né? Ele parece muito um capacete de... De piloto de caça, né, meu? Total inspirado em capacete de piloto de caça, cara. Olha aí. Eu me lembro que... Alguns... Algumas peças, né, desse traje já chegou no Reda. Como o capuz, eu me lembro, né, de ter chego. O torso, eu me lembro de ter chego também. Agora, o restante, eu já não tô lembrado, mano. Vocês confirmem aí pra mim, tá? Mas, o capacete... O torso... Na verdade, né? Só o torso dele, que é uma reskin. Se a gente olhar aqui, ó... O torso, ele é uma reskin, se eu não me engano, do Galoglack. Se eu não estiver enganado, mano. Mas, é só. Porque o elmo... As pernas... Os braços... E o manto... São exclusivos, cara. São exclusivos. Quer ver? Eu quero mostrar pra você. Ah, podia... Nossa, viajei, mano. Podia estar mostrando lá mesmo. Vamos lá, de novo. Pera aí. Ó, a arma dele, mano, é bem peculiar, mano. É uma baioneta, velho. Olha isso aqui. Eu não lembro se ela já veio em loja. Já veio, pessoal? Não tô lembrado. Bem diferente, né? Não tem nada a ver com o tema do jogo, eu sei. Mas o que que tá vindo ultimamente com o tema do jogo, né? Nada, na verdade. A outra peça também que complementa. O atributo, cara, era aumentar o ataque quando você bloqueia o quê? A distância. Então, quando você defende alguma flecha, né? Você tem um boostzinho, pelo que eu entendi. Assunin virou um drone. O próprio nome diz ali, ó. Dronin. E essas são as tatuagens. Ah, Ubisoft. Entendi por que que tá caro desse jeito. Se você comprar por R$2.300, realmente você recebe o pacote todo. Não é só naquele esquema que vem só as armas e o traje, a montaria e a Sunni, tá ligado? Vem as tatuagens e todos os esquemas de assentamento, como também todo o Dracar. Ah, entendi. Não justifica ainda esse valor, não. Mas tá, entendi. Porque aqui na loja, se comparado aos outros valores, né? Ele tá mais caro, mano. Bom, galera. É isso. Putz, eu esqueci, mano. Por quantos Opala que era mesmo? R$120,00? Bom dia, bom dia. O que tem pra hoje? É isso aí, cara. Por R$120,00 Opala, então, você pode tá levando até as 11 horas de hoje, dia 24 de dezembro, o elmo do tempo atual. Beleza? Coloca aqui a sua opinião. Calil, vou pegar. Não, Calil, não vou pegar. Vou esperar. Vamos ver qual item vai vir hoje. Se hoje chegar algum item interessante também, né? Alguma arma ou alguma armadura, obviamente eu vou tá fazendo algum vídeo, né? Lembrando que, independente disso, ao meio-dia tem vídeo aqui no canal, como de costume, né, pessoal? Vai lá. Prestigia também. Vai ser um prazer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Cuidado pra não comer muito, passar mal ou beber pra caramba e dirigir, viu, cara? Nesse final de ano aí, ó, toma cuidado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.